Ei, doida, cuidado pra não cair daí, sus não faz milagre não. Relaxa, doida, que a mãe manja aí. Meu Deus, matou, morreu. Matou, virou presunto. Ah não, tu tá viva. Ô mulher, então me dê uma frutinha aí. Oi, então me dê. Oxe, tu vai usar pra quê? Vai cortar teu papo. Isso aqui é fácil, é isso. É igual cortar firma. Pronto, aí ó, linda. Ainda saiu com o look natural. Aí ó, tá aparecendo até a GQ. Pronto, agora vamo comer torta das frutinhas lá que a gente pegou. Algum gostinho de merda. Amanhã tu peidou nessas frutas, foda- Aqui não é creche não, o que que cês tão fazendo aqui? Porque a gente viu um moço no beco dizendo que você vende bar. Ah, já que cês tão aqui, né, vamo. Todo mundo vai me ajudar a colher as minhas coisinhas. Hum, essas aqui ó, já tão verdinhas, já dá pra bolar. Aqui ó, seu porco safado, fiz biscoito e chá pra você. Ah, obrigado, mas eu queria mesmo, era um chá de bosta. Olha, droga. E aproveitar que ninguém tá vindo, vou levar lá pra cá. Esquece fi, vou achar facinho, eu sou perito em cheirar as cois. É, eu sei bem o que você gosta de cheirar. Aqui ó, as coisas que a gente achou no seu quintal, a gente vai te denunciar pra puxar. Deu cinco contos e cada um prometeu ficar quieto. Que o quê, droga, a gente não viu nada não, tchau. Que, ó família, consegui um emprego novo, esquema. Ah não, mas cê vai trabalhar logo de bombeiro. Que foi, só porque eu sou mulher? Mas... Tá vendo ó, enquanto a mulher tá trabalhando, ele tá aí fazendo broderar. E aí, amiga linda, best? Ei, não me chama assim não, pô, agora eu sou cria do RJ, tá doida, pô? Oxe, mas tu não era aí, girl, sapatão? Mulher, isso foi dois dias atrás, eu mudei. Oxe, homem, que diabos tu tá fazendo aí embaixo dessa moitanha? Tô batendo punha. Why, seu app de vídeos curtos.